Bota o chapéu na cabeça, bota a fivela, bota a botona de couro Passa o perfume mais caro pra quando eu passar Ela vira o pescoço, entra na caminhonete Pra dar um jet, inclina o banco de couro Que o filho do fazendeiro quer rolo Que o filho do fazendeiro quer rolo Um cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam, elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam, elas... Um cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam, elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam, elas amam Cê gosta, né? E pra você não esquecer É mais uma Tony Ply Bota o chapéu na cabeça, bota a fivela, bota a botona de couro Passa o perfume mais caro pra quando eu passar Ela vira o pescoço, entra na caminhonete Pra dar um jet, inclina o banco de couro Que o filho do fazendeiro quer rolo Que o filho do fazendeiro quer rolo O cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam, elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam, elas amam O cowboy cheiroso, bem traiado, posturado e com fama Elas não gostam, elas amam Cheiroso, bem traiado, posturado e com grama Elas não gostam, elas são mais Elas não gostam, elas são mais Félix, você tem cobre Elas são mais